Olá, eu sou o Dr. Bactéria e quero pedir a sua atenção. O momento mais esperado do ano chegou. Esta é a maior promoção de todos os tempos para você dormir no único colchão com sistema de tratamento Zero Bactéria. Já imaginou o seu colchão blindado contra vírus, germes e ameaças invisíveis? Eu durmo e recomendo. E você? O que está esperando? Ligue agora qualquer lugar do Brasil e garanta o seu colchão tecnológico com preço de fábrica. Olha que maravilha! É direto da fábrica mesmo. Por isso, pode sair até mais barato que o colchão comum. O colchão Sono Quality é o único do Brasil com 13 tecnologias, 13 tratamentos indicados para dores nas costas, má circulação e até problemas respiratórios. E claro, a tecnologia mais amada pelos brasileiros. A massagem. São 50 tipos de massagens que você pode ativar pelo controle ou aplicativo do celular. Então, está esperando o que? Corra e ligue agora. A ligação é gratuita, inclusive para celular. E você tem frete grátis para todo o Brasil e pode parcelar em até 24 vezes. É a última chamada. Os 50 primeiros que comprarem o colchão do casal ganham dois travesseiros tecnológicos. Mas atenção, cuidado com as imitações. O original só tem um. Só no quarto, o colchão do Brasil.